Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação Fepasa ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção! Os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações. Apenas paulista.com.br ou 3306-4228. Apenas paulista. Transportando vidas. A Unimed não para de investir. E agora oferece mais uma facilidade. É o Call Center 24 Horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimed.saucarlos.com.br e saiba mais. Panorama Geral com Antônio Walter Frujoelho, do Jornal DBC. Você está acompanhando pela DBC-FM mais uma edição do nosso Panorama Geral. Evidente que o município de São Carlos está encontrando dificuldades. Já estão sendo bloqueados 17 milhões de reais. A história e a vida de um município, ela não se desenvolve da maneira com que muitas vezes aquele que é eleito deseja. E as dificuldades financeiras começaram a aparecer. Tanto que o diretor executivo do Hospital Escola, Dr. Sérgio Luiz Brasileiro Ropes, falou que pode o hospital escola deixar de atender ali o pessoal. Pois ele fez uma entrevista coletiva no final de semana e falou, olha, a situação está difícil. A prefeitura cortou recursos e evidentemente que as coisas estão se tornando cada vez mais difíceis pelo bloqueio do dinheiro que a prefeitura está sofrendo. Para se ter uma ideia, o hospital escola atende em média 100 mil pacientes mensais. E o pronto atendimento responde por 6.500 atendimentos pessoais. O governo federal passa 700 mil e evidentemente é que para completar um milhão, um milhão e cem, a prefeitura entra com 400, 300, 350 mil reais. Agora, evidente que nesse período de coisas difíceis para a prefeitura, porque também houve queda de arrecadação, né? O ICMS, o Fundo de Participação dos Municípios, essas verbas acabaram caindo também. Então você tem aí justamente uma dificuldade. E quanto agora à própria federalização do hospital, nós temos também a informar a você que a comissão de gestão, composta pela Universidade Federal de São Carlos, Conselho Municipal de Saúde, Prefeitura e Câmara de Vereadores, e esteve também reunida no final de semana para discutir o processo de federalização. O Ministério da Educação consenteu o certificado de hospital universitário à unidade de São Carlos e estamos agora contando com o andamento deste sistema. Inclusive, a prefeitura está disposta a facilitar tudo, comprar tudo, e nós temos então aí um andamento. Agora, não se federaliza de um momento para outro um hospital. Leva tempo, tem demarches, tem ali andamentos e tem uma sequência que é importante. Agora, diante dessa crise que a prefeitura está enfrentando, foi criado dentro da prefeitura uma equipe que está fazendo agora um pacote anticrise e contém 11 medidas que devem ser adotadas na gestão de Paulo Automani, para reduzir em 5 milhões todo o dinheiro. Nós queremos dizer que não é só o hospital escola que está sofrendo corte, na verdade, a Santa Casa e outros setores mais. Mas nós vamos conversar com a Helena Antunes, secretária do Planejamento e Gestão, e ela fala, em nome desta comissão da dívida que foi montada para auxiliar a prefeitura, ela fala quais estão sendo as medidas tomadas pela prefeitura municipal de São Carlos, juntamente com esta equipe de cogestão para enfrentar o momento crucial do bloqueio de verbas da prefeitura municipal de São Carlos. A Helena Antunes conversa conosco e fala sobre esta reunião que está decidindo e procurando melhorar a vida da cidade. Helena, bom dia. Foram tomadas neste momento 11 medidas, que são as seguintes. Os gestores municipais responsáveis por empenhar despesas para a administração municipal devem rever suas metas de forma que se obtenha uma redução de no mínimo 20% do nível de aplicação atual. Os eventos culturais e esportivos estão suspensos, salvo aqueles que não onerem o município. As aquisições de materiais permanentes estão suspensas, exceto os equipamentos que estão sendo adquiridos para a UPA da Santa Felícia. As despesas com combustíveis, viagens e diárias devem se restringir ao mínimo possível. As obras públicas com recursos da fonte do Tesouro Municipal estão temporariamente suspensas, exceto aquelas mantidas com recursos de convênio, que são os convênios federais e estaduais. Os repasses da fonte 1 do Tesouro Municipal para o Hospital e Escola serão suspensos temporariamente. O SAAI, responsável por 54% dessa dívida, repassará à Prefeitura parte desses recursos do seu orçamento para minimizar os efeitos da administração direta. A ratificação das restrições impostas pelo Decreto 221 de Agosto, que foi o decreto que estabeleceu uma série de restrições à área pessoal da Prefeitura. Redução dos pagamentos dos profissionais autônomos da saúde. Os secretários municipais, os coordenadores e todos os empenhadores de despesa deverão promover uma ampla discussão com o setor financeiro da Prefeitura no sentido de organizar o fluxo de desembolso dos cumprimentos dos compromissos. As emendas parlamentares serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Governo, que priorizará o atendimento dentro daquele momento dos recursos existentes. E, finalizando, os secretários e todos os responsáveis pela administração da cidade deverão estar conscientes de ajudar a buscar soluções para a crise atual. Haverá redução do cargo de confiança também? Sim. Na ratificação das decisões impostas pelo Decreto 221, serão exonerados pelo menos 50 cargos comissionados e revistas, nomeações, designações e servidores. Todas essas medidas vão impactar em quanto para o município? Olha, nós fizemos um cálculo, mais ou menos, de que isso deve nos auxiliar ao impacto da ordem dos 5 milhões, que é o que a Prefeitura está sofrendo de bloqueio imensal. A partir de quando essas medidas estão valentas? Essas medidas estão valentas a partir desse momento. Algumas delas até já estão sendo tomadas. A questão, como disse o secretário de governo, Júlio, algumas empresas já estão sendo chamadas para renegociar contratos, de forma que a gente consiga atingir as metas de redução do fluxo financeiro da Prefeitura até o final do ano. O prefeito concordou com essas medidas? Ah, sim. Essas medidas, vejo o seguinte, a comissão não tem poder de decisão. A comissão se reúne, discute, é uma comissão técnica e política que está definindo as questões e levou todas essas medidas para o prefeito municipal e aprovou. Elas foram medidas aprovadas pelo prefeito municipal. Haverá redução no repasse do Odesso para a Câmara? Olha, repasse, não pode haver redução. O que pode haver, como falou o Júlio, é uma negociação, né, Júlio, de uma devolução ou algo parecido com isso, para ajudar nesse momento a Prefeitura a vencer essa crise. Secretária, qual será o critério de escolha para a demissão desses cargos de confiança? Tendo em vista que alguns são de extrema importância para o funcionamento da Máquina. Sim, sim, sim. Veja, olha, quando nós falamos em redução de cerca de, pelo menos, 50 cargos, você pode ver que a Prefeitura tem hoje mais de 300 cargos, não externos, mas 300 cargos de chefia e assessoramento. Então, esses cargos, eles vão ser negociados com secretários, de forma a que não haja prejuízo da máquina administrativa da Secretaria. Todos os secretários serão chamados, todos os secretários darão a sua manifestação com relação àquilo que será feito com a exoneração. E, lamentavelmente, não há como não fazer isso. Existe um número determinado por secretarias? Não, não, não. Não existe esse número, não é número tantos por secretaria. É uma conversa que vamos fazer, a comissão vai fazer com os secretários, de forma que minimize o impacto na administração da secretaria. Os funcionários já foram informados sobre essa redução? Como é que é? Os funcionários já foram informados sobre essa redução? Os funcionários não foram informados porque não existe ainda a lista de funcionários nem relação nominal de funcionários. A ideia, quer dizer, a metodologia que vai ser utilizada é a conversa com os secretários, é o entendimento de quem vai ser exonerado, e antes de que haja publicação, os servidores serão informados. Será cumprida a determinação do Ministério Público de exonerar 82 caixas? Olha, nós não estamos, nesse momento, tratando desse assunto. Nós estamos tratando da questão financeira da Prefeitura. Essas exonerações estão sendo feitas única e exclusivamente por questões financeiras de fluxo de caixa. E essa questão que você se referiu é uma questão que está sendo analisada pela Procuradoria, pelo jurídico, é uma outra questão. Essas obras que vão ser paralisadas, quais são? Olha, eu não posso dizer para você no momento, porque o secretário de obras, nós vamos, a partir de hoje, acionar os secretários, verificar todas as obras, mas de antemão eu digo para você o seguinte, as escolas, as unidades básicas de saúde, elas são construídas com recursos de fonte do governo federal através de convênios. Então, as obras, ele vai, provavelmente, fazer uma relação dessas obras. Nós vamos examinar, a comissão vai examinar, ver o fluxo de caixa, e vão ser paralisadas, com certeza. Panorama Geral, com Antônio Falter Frujoel, do Jornal DBC. Informativo do Transporte Coletivo, Recadastramento de Estudantes. Você que possui o PIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação Fepasa ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem, não terão direito ao desconto. Informações, atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o Call Center 24 Horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimed.com.br e saiba mais. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoel, do Jornal DBC.